Agora vou contar uma coisa engraçada para vocês, o Chico era humano, ele era mineiro, ele era matreiro e ele era também o, não era perfeito, quase perfeito né, discípulo de Jesus e tinha um cara chato, pensa no cara chato, todo mundo já encontrou uma pessoa chata né, que queria o cachorro só para ele, aquela pulga, que quer o cachorro só para ele, e esse indivíduo atormentava o Chico, o Chico já não aguentava mais, quem me contou essa história foi o Oswaldo Cordeiro, vocês não tem como falar que eu sou mentiroso, não tem jeito, não tem testemunho de falar que eu sou mentiroso, o Oswaldo Cordeiro já desencarnou, acho que o Ricardinho conheceu ele, ele tinha um trabalho muito bonito em Mirassol, então o Chico falou para ele, aqueles bancos, sentavam todos juntos, e como peça de xadrez, um saia, o outro sentava, um saia, o outro sentava, e o Chico falou para o Oswaldo Oswaldo Cordeiro, aquela noite, senhor não deixa o fulano sentar ao meu lado hoje, e você Oswaldinho, você não sai, não saia do meu lado nem para fazer xixi, foi a ordem do Chico para ele aquela noite, e chegou, a vez, ele colocou o Oswaldinho de um lado, e não me recordo ao outro personagem que sentou do lado do Chico, e o indivíduo sedento pela água do poço, mas era para o Chico, para o Chico falar que era um sujeito inoportuno, gente, aí eu falei, meu Deus do céu, e o sujeito chegou, aconchegou-se e cutucava o Oswaldinho, Oswaldinho ó, a Mara acho que sabe essa história, Oswaldo, deixa você estar perto do Chico, não, não, hoje, o Oswaldinho ria que se matava, ele falava, hoje o Chico precisa de nós dois na vibração, ele falou para nós não sairmos do lado dele, e aí foi até quatro da manhã, o indivíduo acabou desistindo da história, porque não é possível, dois guardas ali do lado do Chico, então, a gente vê também que o Chico, ele tinha também os seus percalços, e muito, gente, é um ser humano como nós todos, depois vou contar uma coisa triste do Chico também, que meu pai me contou no final, mas aquele dia, aquele chatonildo, com todo o respeito, não conseguiu chegar perto do Chico de forma alguma, mas vocês imaginam o Oswaldinho contando essa história para nós, contou o Chico, que estava vendo, ele foi chamado no banco, né, e que havia um desvio, vou contar para vocês, porque a gente pensa que o Espírita é o homem mais perfeito do mundo, não é, nunca foi, nunca será, um desvio financeiro na casa amigo germano, não vou falar o personagem, não está aqui, entendeu, já desencarnou, guardei esse segredo, vou levar para o túmulo, e já perdoei mil vezes, e o Chico falou para ele assim, meu pai falou, Chico, desculpa Chico, mas dá vontade de pegar essa criatura pelo pescoço, porque vai roubar o dinheiro da caridade, da caridade Chico, e o Chico escutou pacientemente, e falou assim, o que que eu faço Chico? Ele esperava que o Chico fosse falar para ele assim, doutor Milton, perdoa, lição de Pedro, né, de Jesus, perdoa, 70 vezes 7, o Chico falou para ele assim, o senhor tem uns dentes tão bonitos, né doutor Milton, meu pai tinha uns dentes tão bonitos, e quando o senhor cruzar a calçada desse indivíduo, o senhor faz duas coisas, ou o senhor mostra esses dentes tão bonitos para ele, de uma forma que ele vê-lo, de uma forma que o senhor não, de forma alguma, o senhor concorda com a atitude dele, ou o senhor muda de calçada, ele não falou para perdoar, depois, logicamente, meu senhor falou assim, mas pai, ele não falou para você perdoar o indivíduo? Sim, mas antes ele falou para mostrar os dentes, ou para mudar de calçada, para ele saber que aquela atitude que ele tinha feito, era uma atitude contra todos os princípios espíritas, tudo que a gente tinha aprendido, que ele não tinha aprendido nada, então esse era o Chico, gente, a gente pensa que o Chico, o Roberto Cassiari me conta uma história, que o Chico certa vez, eu não pus aqui, ele estava tão bravo, estava acontecendo umas coisas debaixo dos olhos dele lá, e ele tinha que ter um comando, se o Chico não tem um comando, gente do céu, e ele numa reunião, ele bateu aquela mãozinha gorda dele na mesa, depois você descobre o Roberto Cassiari dessa história, e falou aqui, nesta casa espírita, não pode haver o que está acontecendo, e isso, isso, todo mundo aqui é toco, Chico, e a gente, né, sim, sim, não, não de Jesus, não é assim que a gente tem que ser, e isso era o Chico, estou terminando, Tchau, 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 tchau